Bom dia, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é sabadou! É um sábado e eu vou gravar vlog do meu final de semana pra vocês. Tô aqui na cama ainda de preguiça. Acabei de levantar, tô até de pijama ainda. Vocês já são íntimas, né? Já me vêm de pijama sempre. Na verdade, levantei e só fui tomar café. Então já tomei café e voltei aqui pra gravar vídeo pra vocês. Vou gravar vlog do final de semana, então se inscreva no canal. Ative o sininho e também me siga no Instagram, que eu tô sempre conversando com vocês por lá. E vou mostrar tudo que a gente vai fazer esse final de semana. Não demos planos de nada ainda, mas o que eu for fazendo, o que a gente for inventando por aqui, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? O dia tá lindo, lindo, lindo. Olha. Ai, gente, eu amo essa vista aqui de casa. Eu acho muito bonitinha. Não tem uma nuvem pra contar história nesse céu. Eu acho que depois a gente vai dar uma saída pra andar de bike. Vamos ver. Esperar abaixar o sol, porque agora tá muito alto o sol. Even though we fight sometimes and it feels like a war zone I still care about us How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way to get you out my head Don't know how to cope with being so broken Girl, I can't forget about what we said I just wanna love you a little bit more Don't just walk away from me and close the door Baby, pull me closer now before it's over I just wanna love you a little bit more Oh, 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 oh I know that it's difficult Prontinho, gente. Já estou trocada Dente escovado Protetor no rosto passado E sim, tem que passar protetor mesmo pra ficar em casa, tá bom? Agora eu vou usar um perfuminho Que sim, gente, com essa quantidade de perfume Eu sempre uso algum cheirinho pra ficar em casa também Afinal, meu noivo, né? Eu sempre falo marido, mas não é marido ainda Calma que a gente vai casar Meu noivo merece uma esposa cheirosa, né? Então hoje eu vou usar esse daqui de pêssego e flor de pera E aí, deixa eu mostrar pra vocês Pera Aí, só que eu não passo tanto, né? Um tanto, só umas cinco espirradas Mas aí, pelo menos, fica um cheirinho gostoso pra ficar em casa, né? Prendi o cabelo só pra passar o protetor Ficou tudo arrepiado Então vamos lá, agora Nossa! Escorreceu Então agora, gente, vou lá descer na sala Que o Bruno falou que queria ver um filme hoje Então, vamos descer ver filme com o Bruno Agora posso apagar Gente, agora eu preciso mostrar pra vocês a belezinha que temos aqui em casa A gente comprou um Chromecast Ele é um aparelho Que, na verdade, fica conectado atrás da televisão E esse daqui é o controle Ele serve pra transformar televisões que não são smart Em televisão smart Ou, no nosso caso, fazer alguns aplicativos novos Pegarem na nossa televisão, que é mais velha A gente tem... a gente não, o Bruno, né? Porque quando eu vim morar com ele O Bruno já tinha essa televisão E ele comprou quando lançou as smarts Então ele comprou em... Foi 2012, amor? Por aí, 2012, 2013 Eita, que desfocou E aí, só pega YouTube e Netflix Na TV smart antiga Só que agora já tem Prime Video, que é da Amazon Tem Disney+, tem um monte de aplicativo novo Que não pega nas televisões smart mais antigas Só pegam nas televisões de 2016 pra cá E aí a gente comprou um Chromecast E eu já sei que vocês vão me pedir link Assim como eu divulguei lá nos stories E choveu de gente querendo link Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona Você instala ele atrás da TV É um aparelhinho que você coloca ali atrás da TV Conectado E esse modelo, ele vem com controle Tem modelos que não tem controle, tá? Mas o nosso tem Então aqui você consegue assistir Netflix, YouTube, Prime Video Disney+, Apple TV YouTube Music ESPN E também Spotify Você consegue conectar o Spotify na televisão Então é muito bom porque, por exemplo Ah, eu quero assistir alguma coisa da Disney É claro que pra assistir os filmes das coisas Você precisa ter conta Assim como a Netflix você precisa assinar Do Prime Video, do Disney+, Você também precisa assinar pra ter acesso Mas no nosso caso, antes de ter o Chromecast A gente não conseguia baixar os aplicativos Então não adiantava assinar Porque não conseguia assistir na TV E o mais legal É que ele tem comando de voz também Então eu vou apertar aqui, ó Nesse botãozinho E vou falar pra ele procurar uma série Vou apertar aqui Google Modern Family Ó, aí ele vai Ele apresenta, tipo, na hora a série pra você E aí ele já fala que tá na Netflix, por exemplo Então é muito legal Você pode escolher a série que você quiser Vamos ver Google Grey's Anatomy Ó, aí ele abre a série pra você Então assim, é maravilhoso, muito legal E aí a gente consegue tanto fazer em comando de voz Por esse botão aqui pretinho Calma que não tá focando pra vocês Aqui Ou você consegue procurar aqui, ó Aqui tem o YouTube e Netflix automático Mas se você clicar na Home Aqui na casinha Ele vai nas opções aqui E você consegue escolher a opção que você quiser Então agora, que filme que você queria ver, amor? O Bruno quer assistir um filme da Disney, ó Então a gente entra aqui na Disney Ah, mas é dentro da Disney, né? Então aqui a gente vai no aplicativo da Disney Aí eu entro aqui Aí você vai aqui na Marvel Tá vendo? Aí eu espero carregar um pouquinho Aí pronto, ó Abriu aqui Os da Marvel Qual que é o filme que você quer ver, amor? O Capitã Marvel Ó, aqui Tá aqui, ó, já Capitã Marvel Mas se você quiser também dá de pesquisar, né? Tem opção de busca e tal Então aí você assiste Muito legal, gente Muito legal Incrível Agora temos muitos mais filmes pra ver do que já tínhamos antes, né? Então é esse filme aqui que o Bruno vai querer ver Capitã Marvel Passou no cinema, né? E a gente não foi ver, né? Não Ah, muito bem Então a gente vai assistir em casa Gente, vou completar as informações aqui que o Bruno me ajudou O nosso Chromecast é esse daqui, ó Ele é o Chromecast Google TV Então ele tem vários aplicativos Também tem HBO Tem várias coisas, assim Ele é muito completo Ele tem todos os aplicativos Então esse daqui é o nosso Esse aparelhinho aqui que parece um sabonete Ele coloca atrás da televisão E esse daqui é o controle que você usa Tem outros Chromecasts que ele não tem o controle Ele é só tipo um pendrive Que você coloca na entrada HDMI atrás da televisão E aí quando não tem o controle Ele serve como espelhamento do celular Então você coloca o aplicativo da Disney no celular Escolhe o filme no celular E espelha pra TV Tem essa opção também Mas como a gente tem a com controle A gente não precisa usar o celular Tanto que já fica tudo conectado na televisão A gente mexe no controle Assim como mexe na Netflix, por exemplo Você conecta ali Deixa logado ali E não precisa mais usar o celular Toda vez que você entra na Disney Vai estar conectado na Disney Porque tem o controle Então relembrando O que não tem controle Ele é só espelha o que você tem no celular Acho que deu pra entender, né? Gente, nem Bruno terminou de assistir o filme De tão bom que era Eu não gosto de filme de super-herói Então eu só fiz companhia pra ele Mas ele assistiu só metade Outra metade ele colocou no pause E não assistiu mais Agora a gente vai andar de bicicleta Porque era pra eu ter ido ontem Ontem eu me troquei Coloquei tênis, roupa de fazer exercício Limpei minha bicicleta toda Quando eu fui sair de casa O tempo tava preto E eu achei que ia chover Acabou não chovendo E acordou um dia lindo Então hoje, assim, o dia tá muito bonito Só que a gente ainda não almoçou, gente Só tomou café E agora já são duas e pouco da tarde Só que o Bruno não tá com fome ainda Porque a gente tomou café tarde Então eu vou fazer uma banana amassada Descasquei aqui duas bananas Tá bem madura a minha banana Vou comer banana amassada Com aveia Então dá um up aí, né Daqui tem roupinha pra guardar Como vocês podem ver E aí eu vou fazer agora Banana amassada com aveia Pra pelo menos, assim, enganar meu estômago Porque eu tô com fome O Bruno não E aí quando a gente voltar A gente almoça E que é assim No final de semana A gente não tem horário pra nada Quer assistir filme, assiste Não quer, não assiste Quer comer, come Não quer, não come Entendeu? Então a gente é muito de boas Quanto é isso Não tem que almoçar Meio dia Não A gente almoça Quando tem fome E aí então Agora eu vou comer aqui Minha bananinha Daí a gente vai Vou colocar outra roupa Pra gente andar de bicicleta Eu confesso que eu gosto muito mais da banana Do que da aveia A aveia gruda no dente Mas tá gostoso A banana tava gelada Então tá super geladinha Muito bom Prontíssima, gente Blusinha Shortinho Tô até de top Por baixo, ó E aí coloquei aqui Um tênizinho E bora Então andar de bike Agora tem sol ainda Tá vendo? Mas logo logo O sol se põe Se põe não O sol baixa, né? Não é que ele vai se pôr Tá muito cedo Indo pro sol se pôr Mas lá na praia também Que é onde a gente vai andar Não pega sol à tarde Por causa dos prédios, né? Quem mora na praia sabe Que nunca tem, né? Às vezes até um problema Que você quer que tenha sol na praia E não tem por causa de prédio Mas vamos lá, gente Eu não vou levar câmera, né? Se der Eu gravo alguma coisa com o celular Mas eu não sei se vou Pegar celular na rua também Mas se der eu gravo Se não, daqui a pouco eu volto Gente, viemos andar aqui na praia, ó Já pedalamos de casa Até aqui na praia E ó o que eu falei Aqui, ó Não tem sol Por causa dos prédios Aí lá O único pedacinho que tem sol Tá aglomerado de pessoas Mas ó O dia tá lindo Olha que mar lindo, gente Eu sou muito abençoada No lugar em que Deus me trouxe morar, viu? Posso reclamar de jeito nenhum E ainda tem um noivo lindo Desse aqui pra mim Até parece Vamos continuar pedalando Paramos só pra beber água Aqui tem a minha garrafinha Na minha bike A garrafinha do Bruno Na bike dele E bora Mais um pouco, né amor? Mais um pocão Acabamos de começar Tá bom, Pérola Tá bom Tá bom Meu Deus do céu Tá bom Tá bom Eu nunca vi alguém Tão apaixonada pelo Bruno Quanto a Pérola, gente Nem eu sou tão apaixonada Por ele Quanto ela é Meu Deus Meu Deus Olha, ela abraça ele As patinhas Olha ali, ó A patinha embaixo do pescoço Tá bom Tá bom Tá bom Papai, eu tô carente Só que ela quer tipo Beijar a boca Assim Ela é meio bruta Eu só queria dizer Que eu não sinto As minhas pernas Ó que louca E toda vez que eu sento aqui E o Bruno senta aqui do lado Adivinha quem senta no meio? Amor, Pérola Sempre Ó Parola Socorro Ai, que lambida gostosa Ai, credo Bapho de bunda Ela sempre senta no meio E eu tenho que pedir licença Pra eu poder sentar perto do meu noivo E ainda se acha na Razão Sua buzanfuda Gente, já tô de pijama Mas vamos Almojantar, né? Porque a gente nem almoçou O Bruno só tomou café, gente Eu ainda comi aquela bananinha Gente Meu Deus Isso Deu a louca Já acabou, Jéssica? Essa guria é louca E aí estamos aqui no sofá Esperando o presunto e queijo descongelar Pro Bru fazer hambúrguer pra gente Eu não sinto mais nada Não sinto minhas pernas Não sinto meu corpo Não sinto nada A gente exagerou, né amor? Na bike Porra, bicho Sempre vale a pena esperar Olha só, gente Que delícia Nossa, que delícia Eu amo quando o Bru faz hambúrguer aqui em casa Gente, ó Completinho Alface, tomate, ovo, presunto, queijo Muito top, gente Deve estar bom pra caramba Obrigada, amor De nada E do nada Eu simplesmente apareço Com um drink Um gin Fiz um drink de gin, gente Vou falar pra vocês a receita Tá bonitinho Tá na minha canequinha de pípice Olha só que bonitinha Eu coloquei Meia laranja espremida Um energético tropical Aquele energético amarelinho Sabe? Aí coloquei 20ml de gin E completei com gelo e laranja Olha só Ficou bonitinho meu drink, hein? Gente, eu tô assistindo essa série aqui E acabou de ficar tudo escuro Que é por trás de seus olhos Eu tô no episódio 4 E ela tem 6 episódios É bem rapidinho, assim Logo acaba É boa Mas assim Agora no quarto episódio Que começou a fazer sentido O negócio E daí não sei Já acaba Então assim Tô insistindo Sabe? Porque eu quero terminar a série Fica a dica aí pra vocês Tipo, quando vocês não tem nada pra fazer Não tem nenhuma série pra assistir Fica a dica de por trás de seus olhos Mas não é nem de longe Uma das melhores que eu já assisti Mas, né? Já que vocês pedem indicação Das coisas que eu assisto Às vezes eu pego umas coisas Mais ou menos também E olha só, gente Meu drink ficou simplesmente muito bom Muito, muito bom Daqui a pouco eu viro aqui e derrubo tudo, né? Mas, ó Ficou Top das galáxias meu drink Então, sabadou Com série Noivo Cachorro Drink Tudo junto